Música Estamos de volta ao vivo e eu já quero te presentear aí com o super livro no rastro da notícia do jornalista Roberto Cabrini que vai estar hoje aqui em Manaus às 19h na Livraria Saraiva do Manauara Shopping e muita gente mandou fotos, as selfies aí comigo pra ganhar esse super livro. A produção tá me pedindo aqui pra escolher um número de um a cem, um cinquenta. Quem será, quem será? Quem ganhou? Iris do Novo Aleixo fez essa super selfie comigo segurando o livro, adorei a selfie, viu Iris? Muito obrigada, a produção vai entrar em contato com você pra te presentear com esse super livro aí no rastro da notícia do jornalista Roberto Cabrini. Parabéns, viu? Parabéns mesmo, hoje à noite a gente vai estar lá na Livraria Saraiva pra acompanhar esse super lançamento com o Roberto Cabrini, viu? E eu espero te encontrar lá também. E olha só, gente, começou ontem a campanha Dezembro Verde, em alusão ao combate aos maus-tratos e também a abandonos de animais. Alguns prédios aqui de Manaus vão ficar ornamentados, todos de verde, pra reforçar a importância dessa campanha. No hall de entrada da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, cães de todas as raças, tamanhos e até patentes. Eles vieram acompanhados de seus donos para uma solenidade importante. Dezembro é o mês de combate ao abandono e maus-tratos de animais. Essa é a primeira vez que um órgão público adere à campanha Dezembro Verde. E isso acontece justamente no ano em que uma parlamentar, conhecida por defender os direitos dos animais, assumiu a liderança do governo aqui da casa. E nós queremos alertar a todas as pessoas, jovens, crianças, adultos, de que abandonar animais é crime e que a gente diz não há abandono. E essa campanha, o principal objetivo é combater o abandono e essa superpopulação de animais que a gente tem nas ruas. Por causa da campanha, a fachada da Leã ganhou a cor verde. Fim de ano é o período que mais os bichos são abandonados nas ruas ou são deixados trancados em casa por causa do período natalino. Registros desse tipo têm crescido na delegacia. O abandono é crime de maus-tratos e o autor está sujeito apenas na forma da lei. Maus-tratos de animais resultam em pena de três meses a um ano de prisão e pode ter um agravante caso o bicho morra. Denúncias podem ser feitas anonimamente na sede da especializada, na Compensa, região oeste de Manaus, ou através dos números 190 e 181. Você vai conhecer agora o Lar das Vitórias. É um local que acolhe pessoas com deficiência aqui na nossa capital e faz um trabalho diferenciado. Veja na reportagem. Qualquer pessoa que procura o Lar de Vitórias é recebido desse jeito. Foi assim também com Wesley, deficiente visual e autista. Ele é uma das 130 crianças atendidas num lar que fica no bairro Japiim. Para a mãe, contar com o espaço faz toda a diferença. Ele não falava, ele não obedecia, agora ele fala, ele fala algumas coisas. Tem vezes que dá para atender, tem vezes que não dá, mas ele desenvolveu muito aqui. E é nessa sala aqui que tudo começa. Com a Amanda, que é assistente social, ela recebe as crianças, faz o encaminhamento e cada uma delas consegue fazer algum tipo de atividade que melhora a qualidade de vida. Como é para você participar desse processo aqui, Amanda? É uma práxis muito gratificante, né? Tendo em vista que a gente atende um número muito expressivo de crianças que chegam aqui em busca de atendimento. E aqui o serviço social, ele vem no intuito mesmo de dar os devidos encaminhamentos, de garantir o direito daquelas pessoas que estão desassistidas. O local existe há seis anos nesse espaço cedido pela proprietária do imóvel. Aqui são atendidas pessoas com deficiências na faixa etária de 3 até 17 anos. Os atendimentos com os profissionais acontecem de segunda a quinta. A sexta é de lazer no local. A fundadora do lar relata o sentimento por estar à frente desse trabalho. Eu me sinto, no fundo, no fundo eu me sinto realizada, né? E várias pessoas me ajudam. É assim, a gente espera só mesmo de Deus, né? Como se fala? A ajuda, assim, ninguém espera de ninguém, só de Deus mesmo, né? Fonoaudióloga, fisioterapeutas, assistentes sociais e psicólogas atendem voluntariamente. Com esse trabalho nós ajudamos a criança a ter uma melhor qualidade de vida e até, né, se serem de uma melhor forma no convívio escolar. Para Fono, ouvir o som da voz de quem não falava não tem preço. Uma alegria imensa. Às vezes até choro, porque isso é gratificante pra gente, não é? Porque a gente vê que o nosso trabalho tá dando certo. Essa mãe não só traz o filho, como participa de todas as atividades. Esse local, ele é muito importante pra o desenvolvimento da integração do Abel, né? Porque aqui ele pode trabalhar tanto a parte cognitiva dele, quanto a parte socioafetiva, tá? Então, assim, é de extrema importância pro desenvolvimento dele. O local que vive de doações oferece o café pela manhã e lanche à tarde. Por isso, o que chega nunca é demais. Eles também estão buscando ajuda para construir esse espaço para esportes como o jiu-jitsu. A fundadora, mesmo casada e com dois filhos para criar, acredita que essa é mais que uma missão. Ele significa amor, né? E, assim, muita gratidão mesmo, entendeu? Porque eu comecei a sentir amor por essas crianças sem menos conhecê-las. E para quem deseja ajudar, anote o endereço. Rua 31 de Julho, número 252, Japiim. As crianças agradecem. Que trabalho bonito. Agora a gente muda de assunto para dar uma última notícia. A Polícia Federal deflagrou no Amazonas e Rondônia a Operação Hope, que visa desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas, além de lavagem de capitais. Do total de seis mandados de prisão preventiva expedidos durante esta terça-feira, cinco foram cumpridos. Um suspeito ainda não localizado. Também foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. Esses mandados aí são cumpridos em quatro municípios de Rondônia. Porto Velho, Ariquemes, Rolim de Moura e Guajará Mirim. E em Lábia, aqui no estado do Amazonas, a vara de delitos de tóxicos de Porto Velho também determinou o bloqueio de contas bancárias e de bens dos investigados, o que inclui o sequestro de imóveis e veículos. Os presos todos foram levados a unidades prisionais, onde permanecem à disposição da Justiça. Eles vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e também lavagem de dinheiro. Está aí a operação, então, deflagrada em Porto Velho e também aqui no estado do Amazonas. O centro da cidade foi palco da quinta edição da Marcha dos Indígenas, que aconteceu em tom de protesto. Exatamente. Essa marcha reuniu mais de 200 indígenas que percorreram várias ruas aqui do centro da cidade. Esses indígenas vieram de vários municípios, como São Paulo, de Olivença, Maués, Coari e entre outros. Eles estavam com cartazes e carros de som percorrendo várias ruas aqui da cidade, da Praça da Saudade até a Praça do Congresso. Eles estão com várias reivindicações e cobranças de políticas públicas para os indígenas. Essa mobilização aconteceu somente nesta terça-feira aqui no centro da cidade. E agora eles aguardam uma reunião com o governador do estado para discutir melhorias para os indígenas. Volto com você. Obrigada, Samara. Uma ótima quarta-feira para você. Hoje, às 19h, tem Roberto Cabrini lá na Saraiva do Manauar e tem Feira do Livro no Sesc, no Vasco Vasques. Beijo, gente. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho